Fala galera! Alexandre Lepescoer na área trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal pronto para o jogo. Sejam muito bem-vindos ao canal galera! E temos fortes novidades aí sobre um novo modelo do Playstation 4, notícia de última hora. Queria compartilhar isso com vocês, eu espero que vocês curtam. Sem mais delongas, bora lá! Pois é galera, nesse domingo começaram a circular fotos de um novo modelo do Playstation 4. Um usuário do NeoGAF diz ter encontrado um modelo novo do Playstation 4 em uma loja de classificados e ele diz que está tentando comprar esse modelo. Pelo que deu a entender, esse modelo está anunciado por 295 euros, já tem várias fotos que dão a entender que o modelo é real. Seria um Playstation 4 Slim, ele é um formato menor, eu vou estar mostrando aí, deixando algumas fotos para vocês conferirem. Vários usuários não estão acreditando. Como vocês já puderam ver em outros vídeos do canal, tem pessoas que criam protótipos, que criam hardware para trolar mesmo na internet. Como foram aqueles controles falsos do Nintendo NX que foram criados. E até agora o time está bem dividido, pessoas que acreditam que aquele ali realmente é um novo modelo do Playstation 4. Pessoas que estão procurando vestígios de que aquilo seja fake. Eu particularmente quando vi a caixa, pareceu muito real, mas a primeira pergunta que eu fiz é Por que não está escrito o modelo do Playstation 4 na caixa, tipo Playstation 4 Slim, coisa do tipo. Depois de dar uma pesquisada, eu percebi que as caixas de Playstation 3 dos outros modelos da geração passada, elas vinham simplesmente escrito Playstation 3. Não vinham citando Playstation Slim, Playstation modelo X e modelo Y. Dando a entender que essa caixa realmente pode ser verdadeira. Tem várias fotos diferentes que mostram a caixa embaladinha por dentro, mostra vários acessórios. Aí fica uma pergunta, seria esse o Playstation 4 New ou seria um modelo Slim, sendo que a Sony já confirmou que existe o Playstation 4 New? Será que a Sony está fazendo uma aposta em trazer dois novos consoles? Ela traria um Slim, que seria apenas uma revisão de hardware do Playstation 4, modelo original, com tamanho menor. Mais ou menos parecido com o que a Microsoft fez com o Xbox One S. Microsoft e Sony se mostrando cada vez mais parecidas, o que uma faz, a outra também faz de forma similar. Fica quase sempre igual aos dois consoles. Alguns de vocês devem saber, outros não. No dia 7 de setembro, a Sony vai fazer um evento chamado Playstation Meeting. Ela já está enviando convites para os principais veículos de comunicação da indústria dos games, os grandes sites ao redor do mundo, para poderem cobrir esse evento, o Playstation Meeting, e é esperado que o Playstation 4 New seja anunciado nesse evento. Agora, saíram essas fotos aí de um possível Playstation 4 Slim. Eu ainda tenho as minhas dúvidas. Eu não acredito que esse seja o Playstation 4 New. Acredito mais em uma linha que a Sony possa estar trazendo um modelo revisado menor para o Playstation 4 atual e que o Playstation 4 New seja uma versão que seja lançado em paralelo, que dê a opção das pessoas aí escolherem por um hardware um pouco mais forte, caso elas queiram. Então, a Sony vai continuar trabalhando com o modelo normal, nesse formato Slim, e provavelmente estaria lançando o Playstation 4 New com um novo formato. A gente vai ter que esperar um pouco mais e ver se sai alguma confirmação. O usuário do NeoGAF estava tentando comprar esse modelo. A qualquer momento a gente deve ter atualizações sobre essa questão na internet. Esse modelo que está citado na caixa viria com um HD de 500GB. Eu particularmente acredito que o Playstation 4 New talvez venha com um HD um pouco maior, já que ele vai ter um processamento maior, os jogos provavelmente vão ser mais otimizados, possam também ocupar um maior espaço aí no HD. Mas a gente vai ter que esperar qual é a aposta de vocês. Vocês acreditam que esse Playstation 4 novo é verdadeiro? Vocês acham que ele é o Playstation 4 New? Ou seria apenas um modelo de revisão aí? O mais estranho de tudo é que a mídia conseguiu vazar o Playstation 4 New e até o momento não sabia nada sobre um possível Playstation 4 Slim. A gente vai ter que aguardar qualquer novidade. Eu comento aqui com vocês no canal. Esse vídeo é mais informativo. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou do vídeo, deixe o like aí que você vai dar uma força aí tanto para o canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Convido vocês a assinar as redes sociais do canal, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Vou deixar o link de tudo aí na descrição. Interaja com o canal por essas mídias. Se você não quer perder outros vídeos como esse, não deixe de assinar as notificações no canal. No celular, se você usa o aplicativo do YouTube, tem um sininho, clica lá. Se você usa o navegador web, ao lado do botão inscrever, se tem uma engrenagenzinha, basta clicar lá nessa engrenagem e assinar as notificações de novos vídeos e novas lives aqui do canal. Então é isso. Vou ficando por aqui. Forte abraço para vocês. Valeu! Fui! Fui! Fui!